O 13 foi até Juazeiro do Norte enfrentar o Icasa e perdeu mais uma na terceirona. 2 a 0 para o time cearense. Com esse resultado, o Galo não tem mais chances de classificação para a próxima fase. E nas duas rodadas que faltam, vai apenas cumprir tabela. O jogo começa com os visitantes no ataque. E o goleiro Cláudio Devan é obrigado a fazer uma grande defesa. Mas aos poucos o Icasa vai tomando conta do jogo. Na jogada de Luiz Fernando ele chuta, mas Zandoná defende. E olha o Zandoná pegando mais uma. Aí o zagueiro Thiago vai ao ataque e cruza na cabeça de Wesley. A conclusão é esquisita, mas a bola vai para a rede. Icasa 1 a 0. O Icasa volta para o segundo tempo em vantagem numérica. Everton do 13 foi expulso. O Verdão se solta e passa a ter uma oportunidade atrás da outra. Mas somente aos 30 minutos chega o segundo gol. Flamel bate o escanteio. E o Westley de novo manda para a rede. 2 a 0 o Verdão. O 13 ainda tenta uma reação, mas sem sucesso. O Icasa se classifica com duas rodadas de antecedência. Já o time paraibano está eliminado.